Amanhã eu vou embora, vou por este mundo afora Procurar um grande amor Toda gente neste mundo tem direito em ser feliz Porque que eu não sou Nem que eu morra de tristeza, nem que eu morra de saudade Vou sumir deste lugar Deve haver alguém no mundo procurando como eu Encontrar um alguém para amar Eu também existo Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar um alguém para amar Eu também existo Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar um alguém para amar Eu também existo Eu também sou gente Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar um alguém para amar Eu também existo Eu também sou gente Eu também mereço Encontrar um alguém para amar Eu também existo